Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, hoje eu estou vestido a caraca, aqui é Homem-Aranha, Miranha pra cá, Miranha pra cá, Miranha pra cá, saiu o treino, vamos assistir, vamos assistir, vamos assistir, vou meter o Reactions, eita porra, eita porra, eita porra, nossa vamos com calma gente, calma, calma, vou meter o Reactions aí e depois eu analiso no monstro, feita porra. Eita, eita, não tô sempre que ele cagou no pau desse jeito, ai do aí gente, chama, eita, toma, ai do aí gente, chama, eita, toma, ai do aí gente, chama, eita, toma, ai do aí, eita, eita, nossa de Deus, quem virou o pau, o choque? anda lá� autentário fiquei fazendo um caçimão junto o que você quer dizer? Que porra é essa? Como assim? Eita porra! Nossa, achei que apareceu o Tarema. Nossa, achei que apareceu o Tarema. O Tarema inteiro achando que o Tarema ia aparecer e eu não ia aparecer. Graças a Deus apareceram de verdade. Se aparecesse, eu ia infartar. Mas eu prefiro que eles apareçam no cinema se eles forem aparecer. Mano, o Shocker tá perfeito! O Shocker tá perfeito, mano! Não, tem que ver essa porra de novo. Aliás, eu vou ver de novo com calma, analisar frame a frame e já já eu volto. Voltei, peço desculpa já pela minha cara de sono. Minha parente aí, minha aparência, né? Toda cagada, porra. Não arrumei o cabelo, lavei, nem aí, meti nem um abereço, nada. Mas, ó, são três e sete da manhã, não sei se aparece aí no celular. Mas valorize quem cria conteúdo pra vocês às três da manhã, porque eu já fiz mesmo pra cacete. Postei no site, blog, Twitter, Facebook, cacete. E eu tô aqui, continuando, criando conteúdo. Porque eu amo vocês, né? Enfim. Porque ele já começa com uma referência que eles mal trabalharam essa ideia. O momento de que o Peter foi picado, essa origem dele. E de verdade, mano, é muito bom. Porque a gente tá cansado de saber já. O Peter tá num hall de personagens como o Batman, o Superman. Todo mundo sabe a origem deles. A gente não precisa mais ver isso. E principalmente se não ver a morte do tio Ben. Não aguento mais ver isso. É interessante de ver ele falando com a MJ, esse peso que ele tá sentindo. Porque não é fácil, mano. Ele é um adolescente, ele é uma criança ainda. E ele perdeu as eventos dele como herói. Ele perdeu o Capitão América, ele é um fã. É. Perdeu o patrão, né? Tony Sterko. Então, enfim. Realmente não tá fácil pra ele. Mas acreditar que isso é o motivo. Ele pediu um feitiço pro Doutor Estranho aceitar. Mano, não dá, mano. Eu não consigo tancar um negócio desse. Mas, enfim. E aqui a gente tem a confirmação, né? De que realmente foi o Peter que cagou no pau. Distraiu o Doutor Estranho e causou bagunça no multiverso. Mas, enfim. Eu não consigo tancar isso, mano. Eu espero que seja uma fake news das boas. Não dá. E o Molina tá falando, você não é o Peter Parker. Porque ele não conhece o Peter Parker. Tom Holland, ele conhece o Peter Parker. Tó bem. Então, enfim. Naquele momento, o Tó bem não vai aparecer. Não vai aparecer em outro momento. Aí os caras prendem o Octopus. E me vem essa pérola aqui. Uma piada com o nome dele, irmão? Mano, eu não aguento esse alívio cômico da Marvel, velho. Pra que, mano? Agreguei em nada, mano. Porra, velho. Bom, memorial pro Capitão América. Melhor Vingador. Celtacumo. Acesão. Deve ser o exato momento que o menino elétrico aparece. Mas aí tem ele de fundo. Recaindo nas energias. E o Peter num traje preto. Um traje místico, digamos assim. Deve ter sido pago pelo Doutor Estranho. Porque o Peter não ia aprender sobre runas mágicas em pouco tempo. Aí me vem piadinha com o Scooby-Doo. Ô, irmão. Ô, Trutas. Ah, fala, velho. Não dá, mano. Aí a imagem me quebra, velho. Você não pode ser pago pelo Doutor Estranho. Pelo amor de Deus. Bom. Choca e tocando terror. A gente vê aqui as viaturas da polícia. Furgão de televisão. Acho que é o Clarim Diário ali. No inglês nome bom. Mas deve ser o Clarim Diário. Por quê? Aparece o JJJF Show. Oi. Até na RimaVan. Deve ser o Clarim Diário. O Otopos. Ele tá alugando um triplex na mente do Homem-Aranha. O que é normal. Porém. Eu acho que nesse momento ele tá conversando com o Homem-Aranha. O Ned. E aí, MJ. Eu acho que a partir daí ele vai começar a ser um cara bonzinho. Ele tá sendo muito vendido como o cara que vai ser o vilão do filme. E ele não vai ser o vilão desse filme. Eu tenho certeza. Esse filme tá sendo tão bem guardado. Guardado. As sete chaves. Que estão tentando esconder tudo. Que eu acho que a trama principal. A grande revelação da trama não é Octavius ser o vilão. E sim o doente verde. Já já eu falo mais. Porque essa frase do Doutor Estranho é muito interessante. Todos eles morrem lutando com o Homem-Aranha. Com o Homem-Aranha. Cara. Se você parar pra analisar. Muito se especulava. Como alguns vilões iriam aparecer. Porque eles aparentemente teriam morrido em combate com... Contra outros homens-aranhas. E faz sentido. Essa frase do Doutor Estranho. Porque ao que tudo indica. Esses vilões nessa realidade vão atrapalhar a porra toda. Porque eles morreram lutando contra outros homens-aranhas. E isso me leva a querer que esse diálogo é porque o Peter quer... Manter o Octopus na realidade dele. Ele quer salvar a vida do Octopus. Ele deve ter se apessoado ao cara. Só pode. É a única explicação pra esse conflito que vai surgir agora. O Peter é meu besta. Mano. Ele não ia sair na porrada. Porque o Doutor Estranho na tora. Inclusive essa cena do Peter pegando a granada. O Duende Verde. Só me veio um tafarel na mente. Daí que é sua, tafarel. Ele pegou essa caixa prisão. Caixa protetora. Sei lá. Enfim. Os caras saindo na porrada. Esse treino aí com certeza não é linear. Porque alguns elementos que aparecem com isso devem ser no final do filme. E vice-versa. Porque o Doutor Estranho na tora. O traje do Peter. Ele não ia fazer isso durante essa treta aí. Aquilo lá do Peter com o traje umpado deve ser no final do filme. Eu falei no react do primeiro trailer. Que essa cena do trem era uma cena de luta entre o estranho e o Peter. Mas eu achei que nesse momento o estranho ia se revelar a outra pessoa. Um Skrull. Mephisto. Não sei. Eu sou capaz de aceitar até o mistério. Mesmo que ele não saiba fazer magia. Porra, mano. Aceitar que é um Doutor Estranho e cagou no pau no feitiço. Não dá, mano. Oh, Deus. Olha esse choque lindo. Puta que pariu. Tá lindo demais esse Jim Fox. Que negão foda. Essa frase do Jim Fox, né? Você não vai tirar isso de mim? Não vou deixar você tirar isso de mim. Ele tá atacando o Octopus. Por que ele tá atacando o outro vilão? Por que o vilão tá atacando o outro? Porque o Octopus tá do lado do bem. Ele quer levar as pessoas pras realidades delas. Entendeu? Então, isso reforça a minha tese de que o Octopus vai ser o cara que, de início, vai dar um pau no Peter, mas ele vai terminar do bem. Confia. Esse duende macabro que aparece, papai, a gente tem as opções aí. Ou o Ned, ou o James Franco, que é o Harry Osborn da primeira franquia, ou o Harry Osborn da outra franquia, o Derrame. Então, venhamos. O Derrame. Não. Pelo amor de Deus. Ouvir insiders dizerem que o Ned ia ver uma morte que ia mexer muito na cabeça dele e ele seria o duende macabro. Pelo amor de Deus, Marvel. Não. Essa cena aí dos policiais, né? Nosso carro, o rap. Talvez seja a cena em que a... Tia May tá correndo. Será que a Tia May vai morrer, mano? Aí vem a família geral da cena que tem. O lagarto, o homem-areia e o eletro. E o lagarto toma uma muqueta de alguém que não aparece no vídeo. Ora, ora, ora. Bom, óbvio que alguém tá apagado digitalmente. Eu não consigo acreditar que a Marvel deu um vacilo desse. Mas, enfim, só pode ser o Andrew. Essa cena aqui tem os andames, né? Tem uns holofotes ali, umas lâmpadas. Elas corroboram muito com as imagens que vazaram do Andrew, num possível set e do Tobin também. Então, só pode ser essa cena. O Alan Aberto tá muito vivo. Essa cena. MJ caindo, o Ned vai cair. Todo mundo pensando nessa cena da MJ, que ela pode morrer e que alguém vai salvar ela. Eu acho que o Ned vai morrer nessa cena. Ou então, de acordo com os insiders, o MJ pode morrer aí e o Ned vai ser o doente macabro. Mas, pra mim, sei lá, isso não faz sentido. Faz menos sentido ainda você pegar o diabo de uma cena e você recriar, mano. Você pode criar uma nova, tá ligado? Ah, mas é referência. Mas, porra, mano. Tem coisas que eu não preciso, tá ligado? A Viola Negra teve muito disso, mano. Isso não é referência, mano. Isso é repetição de cena, mano. Não é... Aí já é falsificatividade. São duas coisas distintas, mas, enfim. Dizem que essa mão não é do... Não é do... Não é do Tom. É do Andrew. Só que, cara... Alegar que isso é impossível a redenção por causa da morte da Gwen, sei lá, cara. Isso não é tão plausível assim, né? Redenção seria se eles alvassem outra versão da Gwen. Não é a Gwen. Sei lá, mano. Eu não consigo enxergar isso com um bom olho, sabe? Essa parte. Esse frame. É, esse... Essa coloração roxa. Eu acho que ela corrobora com a parte... Com o ato final da Sylvie. Mais lógica. Falando nisso... Nessa cena aqui... Eles estão chegando. Leva a Craig. Que, tipo... É de noite. Tá ligado? E o pau já tá comendo solto. Então, tipo... Fica meio estranho achar... Que ele tá falando dos vilões que já estão ali. Porque os vilões já estão lá. Ou ele estaria falando isso... Se os vilões do 60 sinistro estivessem chegando. Creio que já estão lá. Então, ele tá falando de mais alguém. Esse é mais alguém. Pode ser o Venom. Por causa de ser um pós-creditos. Esse é mais alguém. Pode ser o Abutre. Porque ele tem ligação com o Mordos e o Mordos. Se ele tá ouvindo. Ou é o próprio Mordos. Inclusive, vale lembrar que o Dan Edenhan. No segundo filme. No espetacular Homem. Ele acessa um arquivo. Ele tem uma pasta que fala sobre o Venom. E sobre o Mordos. Um arquivo deixado pelo pai dele. E não era de hoje. Que era esse desejo pelo filme do Mordos. Pela Sony. Então, talvez a Sony esteja dando jeito de interligar tudo. A gente sabe que a Sony quer fazer o universo dela. Junto, porém separado da Marvel. Então, eu acho que o Doente Macabre. Realmente vai ser o Dan Edenhan. Mas eu espero que não. É isso aí, galerinha. Eu falei pra cacete. Não, Miranhan. Miranhan concorda comigo. Porra. É muita coisa. É muito detalhezinho. A gente tem que enxergar. Algum tipo de referência. Algum tipo de ligação. Algum tipo de indicativo. Do que vai ter em Spider-Man. No Way Home. Peço desculpas aí. Pelo horário. Talvez tardio que a gente poste esse vídeo. Tô terminando o vídeo. Quatro e meia da manhã. Até no Menino Ximenez a gente tava demorando. Eu não sei nem se apareceu o horário. Mas enfim. E cara. A gente fica aqui acordado. Tentando buscar referência. Tentando enxergar alguma coisa ali. Outra coisa ali. Passei pelo livro na internet. Mas enfim. Quero agradecer a todos vocês. Ficaram até aqui. Deixem os likes. E por favor. Comentem. Tudo o que vocês viram aqui no meu vídeo. O que vocês concordam. O que vocês discordam. O que vocês acham que vão acontecer nesse filme. Todas as teorias de vocês que eu quero discutir. Quero teorizar. Quero achar algo plausível nos comentários de vocês. E se caso for alguma teoria que não faça sentido. Bom. A gente argumenta. E tenta chegar no demorador comum. Tá certo? Rapaziada. Muito obrigado. Mais uma vez. A todos vocês. Que mantém a T-Comics em pé. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Vou deixar todos aqui nos comentários. Que já são muitas. E é isso. Mais uma vez. Valeu. Tamo junto. E é nóis. Tchau.